Uma conversa antes do treino. Para a diretoria do Piauí Esporte Clube e principalmente para a comissão técnica, a Copa Piauí Sub-21 já começou. Tivemos a reunião no sábado com toda a diretoria, com o Jacob, Bernardo, Geová e uns dois patrocinadores aí. E resolvemos sim colocar o Sub-21. Tiveram alguma apresentação de alguns atletas, o Elton, alguns jogadores que já são do Piauí. Já falei com alguns atletas da base que só para retornar na terça-feira, que a partir de amanhã até sexta-feira vai ter umas avaliações exatamente para fechar o grupo. Para a gente sim começar um trabalho segunda-feira já com todos os jogadores do próprio elenco do Piauí. A comissão técnica do Enxugarrata espera por uma competição tecnicamente forte. Até mesmo porque serão apenas cinco equipes. Piauí, River, Flamengo, Parnaíbe, 4 de julho. As cinco equipes brigam por uma única vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro. E claro, brigando por essa vaga, quem tiver o melhor time leva para casa. O Piauí depende muito de parte financeira. O Piauí sempre teve, não só o Piauí como todas as equipes, mas o Piauí está em uma formatura de um bom time. Vem seis reforços aí de fora. Chega três de Codói, chega dois de São Luís para a gente fazer algumas avaliações. Mas com certeza são jogadores que têm qualidade para vestir a camisa do Piauí. A Copa Piauí começa no próximo dia 16 de agosto. Portanto, menos de um mês para essa competição que vai dar direito a uma das vagas para o Campeonato Brasileiro da Série D. Kennedy Gomes e os comandados aqui no Enxugarrato elogiam o retorno do Estádio Albertão, que será o palco de abertura da Copa Piauí de 2017. O campo está excelente, o gramado, muito bom. O gramado com certeza vai melhorar tanto para o próprio torcedor como para os atletas. É um espaço esportivo muito grande que não deveria estar fechado, mas retornou, graças a Deus, mas o Piauí fica feliz com isso. Enquanto a Copa Piauí Sub-21 não começa, os jogadores do time Rubranil seguem assim, treinando, correndo, em busca de um único objetivo, ser campeão da Copa Piauí.